Chuck Berry, nome incontornável da música. O pai do rock'n'roll deixou-nos aos 90 anos de idade, mas apesar de ter partido, deixou uma marca para a eternidade. Em homenagem a Chuck Berry, vejamos 10 músicas que marcaram a história do rock para sempre. Carol foi lançada em 1958 pela Chess Records. Esta música teve vários covers feitos por bandas conhecidas como Beatles, Rolling Stones, Doors, ACDC, entre outras. Memphis, Tennessee. Em nono lugar, uma das primeiras grandes histórias dentro de uma música. No início, Chuck Berry está ao telefone a implorar a um operador que o conecta a uma rapariga chamada Mary. Desesperado, Chuck precisa de ouvir a voz de Mary, apesar da sua mãe os querer separados. Outra história de amor, certo? Acontece que a pequena Mary era a sua filha de 6 anos, levada pela sua mãe para fora da cidade sem que Chuck Berry soubesse. Um dos grandes hits de Chuck Berry mostrou que ele conseguia arranjar novas formas de contar uma história sobre carros e mulheres. Nesta música, descreve como a tentativa de encontrar um lugar tranquilo para estar com a sua namorada foi estragada por um cinto de segurança que não desprendia. Brown-Eyed Handsome Man. À primeira vista, Brown-Eyed Handsome Man parece apenas uma música sobre uma paixão de casal, beisebol e história antiga. Mas com uma escuta mais atenta descobrimos uma música repleta de tensão racial. Chuck escreveu esta música após assistir a uma detenção de um homem hispânico num bairro minoritário. Escrita após uma turnê pela Austrália, Back in the USA é uma carta de amor à América. Ironicamente, alguns meses após o lançamento do single, Chuck Berry era detido e condenado por alegadamente trazer uma menor de idade pela fronteira com o propósito de ter relações sexuais com ela. Chuck Berry argumentou que os juízes e os júris teriam sido racialmente preconceituosos contra ele. Ainda assim, cumpriu mais de ano e meio na prisão. Assim como muitas outras músicas rock'n'roll, esta é uma celebração da música que ele ajudou a popularizar. Foram feitas versões cover de rock'n'roll music pelos Beatles e Beach Boys. Assim como muitos dos seus hits, Sweet Little Sixteen é um hino ao rock'n'roll e à revolução jovem. Apesar do público dos anos 50 não precisar de mais sinais que o rock'n'roll veio para ficar, Roll Over Beethoven é uma declaração da música enquanto força cultural e uma exigência para que seja tratada seriamente enquanto arte. Os anos 50 podem ser separados em duas partes distintas. Tudo antes e tudo depois do rock'n'roll. Maybelline foi o ponto de retura. O personagem Johnny B. Goode foi inspirado num colega de Chuck, Johnny Johnson, que era pianista. A música fala sobre um jovem músico em início de carreira e foi uma das mais populares dos anos 50. Considerada a terceira melhor canção de todos os tempos pelo site Seguido, perde apenas para Stairway to Heaven e Imagine. Até um dia, Chuck Berry.